Temos uma informação especial da bonita aqui que quer ficar com as mexinhas rosa e se apresente para o povo do canal Oi meu nome é Isa a Isa também tem um canal depois eu vou passar para vocês o canal dela tá então vamos transformar esse cabelo vou mostrar para vocês ou onde nós vamos fazer umas californianas com uma mecha frontal poderosa né então vamos começar a mexer aqui eu tô vendo como é que eu vou fazer se eu vou fazer um rabo de cavalo e fazer as californianas ou se eu vou fazer tipo Maria Chiquinha então vamos lá começar e vamos lá bom resolvi dividir o cabelo dela em três partes fiz um rabo de cavalo atrás uma Maria Chiquinha na frente tá e separei a mecha da frente vamos começar a descolorir aí no caso vai ser um omblé ré eu comecei por trás tá dividido umas mexinhas e vim passando o pó descolorante o pó descolorante que eu acho que eu usei foi da mande com Ox de 30 tá vim passando assim desse jeito é botando mais pó na raiz e iluvando bastante para que o pó penetre bastante no cabelo tá eu no começo eu achei que ia ficar as mechas muito muito grande né mas seguir esse raciocínio depois que eu me lembrei que estava no rabo do cavalo e o cabelo dela é grande tá fui passando com maior calma delicadeza né com esse movimento para que não fique marcado então com o pincel eu fui arrastando um pouco para cima né e também com os dedos e encharcando bem a mecha gente eu fiz assim em todo o cabelo eu fiz desse jeito passando bastante aonde eu queria que ficasse mais e para não ficar marcado eu ia arrastando o pincel para cima né para que não ficasse marcado fiz assim nos três lados né separando mecha a mecha e fazendo a descoloração ela nunca fez esse tipo de descoloração tá ela é uma criança ela tem 11 anos e a mãe estava ali do lado acompanhando tudo tá bom gente eu deixei eu botei no papel alumínio depois o cabelo dela e eu deixei essa misturinha agir por aproximadamente 30 minutos eu fui observando o quanto esse cabelo ia resistir o quanto é ele ia abrir eu não preciso não preciso botar um cabelo que ele abra no tom 10 para poder conseguir pigmentar de pink nada nada disso então aí eu fiz tudo direitinho desse jeito mexe a mecha bonitinho e depois eu vindo para coloquei no papel alumínio na parte da frente é porque eu esqueci de mostrar a vocês mas vocês vão ver com papel alumínio eu primeiro descolorir o comprimento que ela podia fazer uma mecha toda rosa na frente e depois que se passou os 20 minutos eu vim descolorir a raiz o engraçado a parte da frente foi a parte que abriu mais rápido foi a parte da frente da frente aí eu tava falando vocês coloquei o papel alumínio nas pontas tá e na parte da frente eu coloquei também e depois de 20 minutos eu vim passei na raiz né para descolorir a parte da raiz cabelo lavado hidratado já ficou assim e eu sequei um pouco ele para poder vir com a pigmentação e olha como abriu é essa tonalidade mesmo que eu queria não queria abrir mais do que isso tá ficou mais ou menos aí um tom 8 cabelo quase seco eu vim com a bisnaguinha do pink e vi passando em toda a mecha iluvando bem tá gente desse jeitinho que vocês estão vendo passando bastante na mecha abrindo a mecha para eu ter certeza aonde essa tinta pegou tá depois que eu passei a tinta em todo o cabelo eu deixei uns 10 minutinhos e vim com um secador por cima da tinta para que ela faça uma pigmentação maior tá então depois que eu passei tudo com o secador um pouco quente eu fui passando um pouco na mecha né para que a a mecha pigmento mais ainda depois eu fui passei mais ainda o pigmento por cima e 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 a churro eu gostou tá do jeito que você queria Vamos mostrar atrás Como é que ficou atrás Bom, meus amores, esse vídeo tem dois resultados O primeiro com a raiz totalmente rosa Na parte da frente da franja E esse segundo é como ficou A mãe dela me pediu poder escurecer Só a raiz Mas continuar com a mecha na frente Então foi isso que eu fiz Eu vim, fiz uma escurecida com o castão escuro Só na raiz, tá? E as mechas da frente continuaram E ela amou esse resultado final E eu também Então é isso aí, até o próximo vídeo Beijinho, beijinho, fiquem com Deus que eu fui Tchau